Estamos aqui então com Gustavo Fagundes e para aproveitar sua profissão de médico e também misturar um pouquinho com a música, o que você aconselharia para gente para as três dores mais clássicas? A primeira seria logo a dor de cotovelo. Todo mundo tem, todo mundo já passou, todo mundo já ficou na fossa. Então fala para a gente o que você aconselharia, assim, receitaria? Entendi. Eu acho que a melhor coisa quando está na fossa, assim, é ouvir a música de quem estava na fossa também quando compôs, né? Eu acho que a do Mestre Tim Maia gostava tanto de você, é um clássico para isso. Gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Aproveitando esse clima então de amor, uma pra dor de coração, quem está apaixonado, flechado pelo cupido? Quem está apaixonado? Deixa eu ver uma aqui recente que eu estava tocando esses dias. Ah, aquela do Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Se inscreva no canal. And I can't sweep you off of you Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile for your cheeks Darling, I will be loving you till we're seventeen Baby, my heart is still for less, higher than twenty-three I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's a part of a plan We have fallen in love with you every single day And I just wanna tell you where I am So darling, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh I'm dying, please my head on your big heart I'm thinking now, now Maybe we found a look right where we are Uh, now another one to close One for a pain for those who are stressed They live in this hurry They need to calm down a bit I understand So I'm going to play a song for mine Who wants to call it on iTunes, Gustavo Fagundes The name is Olhos Puxados I'm going to play a song for you It's a song that is very quiet, very relaxed People who listen to They often say that they pass a vibe of tranquility That's it That's it That's it That's it That's it You have to do You have to know I'll be to know You know You can also see You to know I'm gonna be Na minha mente vou te roubar pra mim, te quero como for, vou te esperar. Na minha mente vou sempre te querer, esqueça por favor.